Olá, eu sou Melissa Lorange e finalmente este é o último vídeo de 2017. Aleluia! 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 Eu queria fazer um vídeo positivo para terminar esse ano que foi tão difícil e virei para o Facebook e perguntei, nerdaiada LGBT? O que vocês viram de interessante sobre direitos humanos, sobre LGBTs no mundo pop e no mundo nerd nesse ano terrível de 2017? Muitas postagens eram sobre questões que envolviam mulheres em posições de destaque nas produções ou com discussões interessantes acerca delas. E aí eu pensei, bom, esse é o tema do vídeo. A gente vai dizer como em 2017 nós tivemos vários avanços na discussão de representatividade de debate do feminino. E eu vou começar falando sobre mulheres que gostam de mulheres. Esse foi um bom ano para mulheres que gostam de mulheres. Provavelmente porque todos os outros foram péssimos, né? Mas a gente começa com uma notícia muito boa de que Cora e a Sami de fato são um casal em Avatar, a lenda de Cora. Porque ficou aquela ideia de que elas eram um casal no final do desenho, de mãos dadas, entrando no mundo espiritual. Agora a gente tem a confirmação desse fato nas HQs de Cora, que saíram esse ano. E o modo com que eles tratam o assunto é ótimo, porque a Cora vai contar para a família que ela está namorando a Sami. E todo mundo acha ótimo, né? Porque não tem como não achar ótimo a pessoa ter a Sami na família e cagar uma mulher maravilhosa. É justamente a naturalidade de aceitar a felicidade da Cora que faz esse fato ser mais e mais agradável. Além disso, agora a Barbie tem uma amiga declaradamente lésbica. Claro que bonecos não têm sexualidade. Mas pensar que a Mattel, que é uma grande empresa, está trazendo diversidade para a sua linha de brinquedos é muito importante e é uma vitória. Porque é aquilo, né? Se você quiser fazer todas as Barbies se pegarem, você faz elas se pegarem sem precisar lançar uma boneca lésbica. Quem nunca? E tem mais. Nesse ano, San Julipeiro, um episódio de Black Mirror, ganhou vários prêmios. E não é como se eu achasse que prêmio é igual à qualidade de produção, porque, sinceramente, eu não acho. Mas eu acredito que dar um prêmio é uma forma de reconhecer a importância daquela narrativa. E San Julipeiro é uma história sobre amor de mulheres muito diferente da que a gente está acostumado a ver por aí. Então eu, de fato, considero que isso é uma vitória para o movimento LGBT, mas, principalmente, é uma vitória para as narrativas sobre mulheres que amam mulheres. E nesse ano, finalmente, um filme da nova leva dos super-heróis teve uma mulher como sua protagonista. Mulher Maravilha foi um fenômeno de filme. Não só porque as pessoas foram ao cinema assistir, mas foi um filme que transformou a forma com que as crianças lidavam com as figuras femininas. A gente viu várias postagens na internet de como as meninas ficavam encantadas com Mulher Maravilha. E também viu de Meninos Encantados com Mulher Maravilha. Então, assim, o filme é um fenômeno porque ele faz com que as crianças tenham outras imagens para se espelhar. E que ser mulher não impede você de ser uma grande heroína. E nesse ano, nós vamos ter a nossa primeira Doctor. Doctor Who, o alienígena que fica viajando no espaço e no tempo há décadas, finalmente vai reencarnar como uma mulher. E os nerds tradicionais foram a loucuras, ficaram revoltadíssimos porque para o nerd tradicional, você pode ser um ET imortal que viaja no tempo, no espaço, conhecer a si mesmo, mas você não pode ser mulher, porque aí já não dá, né? Poxa vida. Reencarnar em vários corpos, jovens e velhos, tudo bem. Reencarnar no corpo de uma mulher, que absurdo, não é mesmo? E tudo aquilo que irrita o nerd tradicional me deixa muito feliz. Então eu nem assisto Doctor Who, mas eu estou contentíssima que Doctor finalmente será uma mulher. Inclusive, estou pensando em começar a assistir tudo só para chegar nesta parte onde Doctor é uma mulher. E falando em espaço, eu não posso deixar de comentar sobre Star Wars, Os Últimos Jedis. Não vou dar spoiler, porque muita gente ainda pode não ter visto o filme, mas as personagens femininas, elas são centrais e importantíssimas para o andamento da história. E eu particularmente acredito que elas são as personagens mais virtuosas do filme. Inclusive, irritando mais um monte de hétero, nerd tradicional. Caguei, achei ótimo. E para finalizar, eu preciso dizer que em 2017 nós tivemos um enorme avanço em direitos humanos. Foi nesse ano que a gente teve uma onda de denúncias de machismo, misoginia, estupro e agressões das mais variadas formas a mulheres na produção da cultura pop, do cinema e de séries. E assim, não que as pessoas já não denunciassem há anos, mas em 2017 essas denúncias ganharam muita força, porque foram diversas denúncias. E a carreira desses homens finalmente começou a ser afetada. E eu estou dizendo isso porque é muito importante, é muito, muito importante que a gente tenha isso na cabeça. Não podemos consumir conscientemente produção cultural que é feita em cima de violência contra qualquer minoria, inclusive contra mulheres. A gente não pode permitir que as histórias que mexem com a gente sejam produzidas em cima de violência. A gente não pode permitir que as histórias que a gente tem tanto afeto sejam produzidas em cima de estupro. E a gente não pode permitir que isso passe batido, que as pessoas passem pano para esse tipo de homem. Você não pode terminar 2017 sem se inscrever no meu canal, por favor. Curta e compartilhe esse vídeo. E se você acha que faltou alguma mulher muito importante nesse ano, que eu não falei no vídeo porque eu sou falha e deixei passar muitas coisas, deixe nos comentários aqui, por gentileza. Me ajuda a fazer esse levantamento de histórias que falam sobre mulheres no ano de 2017. Era só isso que eu tinha para dizer. E eu não vou sair para o lugar nenhum, porque eu estou muito bem sentado aqui. Desculpa. Tá? A gente se vê na próxima. Olha só, se você gosta dessa playlist do Nerd & Drag, fique atento que ela volta no dia 19 de janeiro, tá bom? Antes disso a gente vai ter outros vídeos, mas no dia 19 de janeiro ela retorna bonitinha aqui para o meu canal. Se você não quer perder, ativa as notificações do canal que você vai receber aí no seu Google, que o vídeo saiu. Tudo bem? Até lá e bom 2018.